Então, aproveitando aqui a deixa desse presente lindo que eu ganhei no Dia das Mães, vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz na Shopee e na Shen também. Vou mostrar uma que veio da Shen e comenta aí o que vocês acharam, o que vocês estão achando do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, gente. O seu like, o seu coraçãozinho é muito importante para o canal. É muito importante porque o YouTube entende que o vídeo é legal, que o vídeo é bom, que o conteúdo é interessante e envia para outras pessoas também. Gostaria muito de pedir você, que já é inscrito aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário. Gente, é de graça, você não vai gastar nada, nem um centavinho, né? Para deixar o seu like, deixar seu comentário. E você, né, que ainda não é inscrito, que chegou aqui no nosso canal hoje através desse vídeo, se inscreve, gente, dá uma força aí e vou lá mostrar para vocês as nossas comprinhas. Então, pessoal, vou começar aqui, ó, colocando as coisas tudo aqui em cima da mesa para abrir aqui junto com vocês, né? Que a gente compra, né? Mas aí, como que realmente vai vir, já é outra coisa. Vocês gostam? Vocês têm costume de fazer compras pela internet? Gente, eu gosto muito de fazer compras pela internet. que eu acho muito prático e bastante coisa é mais barato. Agora, essa caixa aqui maior, que ela já está aberta, né? Que eu abri aqui para poder... Que ela não chegou hoje, é assim que chegaram hoje. Aí eu abri para poder, né, conferir. Esse daqui é um... Me ajudando, você vai tirar aqui. Deixa eu ver, por favor. É um jogo de mala. Que... A gente deve estar precisando... É... Às vezes, né, a gente vai... Sair com a igreja, ou sair do passeio. Uma... Uma assim aqui vai ser do meu esposo trabalhar. E outra, a gente comprou para quando a gente precisar, porque... É... A gente... Na verdade, a gente sempre precisa, né? Mas a gente tinha uma que estava bem belinha. E... A gente desfez e agora comprou essa daqui. Olha só, gente, que linda. E o que eu achei interessante, que veio... Veio uma dentro da outra. Olha só. Deixa eu abrir aqui, ó. Como que ela é... Direitinho, ó. Tem a... Negocinho de... Premer a roupa. Vou fechar aqui, ó. Tem a alça aqui. Tem a... A senha. Tem a... A parte também de... Expandir um pouquinho. Tem essa alça aqui. E ela... É... Dá para puxar. Aí... Ela veio sem... Os pés, né? Os pés... A gente vai colocar depois. Quando o meu esposo for... Usar. Aí tem essa aqui, que é um pouquinho maior... Do que... Do que... A primeira. Que é a primeira até... Veio dentro dela. Essa mala aqui, eu comprei na Shein. Se vocês quiserem o link... Vocês... Deixem aqui no comentário. Ou me chamem lá no meu... Instagram. Que é... Arroba dela Virgílio. Que eu mando para vocês. Próximo pacote aqui. É... Uma coisa assim... De utilidade do lar, né? Mais para... Segurança da nossa casa. Uma coisa que a gente já está precisando. A gente sempre... Usa aqui... Esse... Medidor de gás. Com o... Manômetro. Que a gente regula, né? Quantidade de gás que tem. Quanto que falta. Né? Aí, como eu tenho dois botijões de gás. Eu comprei dois. Porque o meu outro gás... É... Já está precisando trocar. Eu tenho um que está precisando trocar. Eu tenho um que não está precisando trocar. Aí eu já comprei dois. Porque esse daqui... Ele tem cinco anos de garantia. E a gente tem que usar por no máximo cinco anos. Deixa eu botar aqui. Aí o próximo pacote. Cadê a minha faquinha? Aqui, minha faquinha aqui. É... Deixa eu ver. O que a gente... Acha a pena. Assim. Gente, esse daqui eu achei muito interessante. Esse daqui... Esse daqui... É... 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 Protetor de colchão. E aqui, a cama das minhas crianças. É o... É cama box conjugado. Aí eu achei aqui, ó. Protetor de colchão impermeável. Eu comprei ele na Shopee. Olha só que interessante. O dia que eu for trocar lá. E botar na cama das crianças. Eu mostro pra vocês. Aí eu comprei três... Três... Três protetores, né? Que um pra cada cama. Esse próximo aqui... Deixa eu ver... Tcham, tcham, tcham... Vou nesse, eu vou nesse. E aí, ó. Tá acabando, meu Deus. Esse próximo aqui... Deixa eu ver o que é. Ah, sim. Esse daqui, gente... Eu vi e fiquei apaixonada. Eu... Tenho a minha garrafa de café. Que ela que tá ali que eu mostrei pra vocês. Só que ela... Vou até virar aqui pra mostrar pra vocês. Ela tem um litro e oitocentos. Quando eu comprei aqui essa garrafa de café... É... Eu não tava trabalhando ainda. Ficava muito em casa. Bebia muito café. Gente, ela é ótima. Ela é maravilhosa. Sendo que... Ela... Tá durando muito o café. O café tá durando. Se deixar, se a gente for... Não for... Né? Se a gente não tomar direitinho, tá durando três dias. Então... Eu comprei essa garrafa aqui. Que tem uma quantidade menor de café. Ela tem um litro. Pra poder, né? A gente tomou um cafézinho fresquinho aí. Porque ninguém merece tomar café requentado. Aí aqui, ó. Ela abre aqui. Eu vou até botar uma... Uma água fervendo. Pra poder... Testar ela, ó. E ela tem, ó. Eu acho que só liga... Ó. E ela tem um termômetro. A gente consegue ver a temperatura do café. Né? E eu comprei a vermelha. Porque aqui na minha cozinha... A maioria das minhas coisas... A prioridade é vermelha. Mas o que eu não encontro vermelho... Eu compro preto. Né? Pra não sair do tom. Então as minhas coisas... É vermelho ou preto. Olha só. Como que ela é linda. Vou deixar ela aqui. Mais uma comprinha. Mais uma realização pra... Pro nosso lar. E esse daqui... É uma outra coisa que eu estava precisando. E... Eu tinha vontade. Mas não era prioridade. Mas aí hoje, né? Dessa vez... Eu consegui comprar. Só que um veio errado. Ô meu Deus. Eu comprei um kit com 12 peças. E um kit com 19 peças. Veio dois kits com 12 peças. Um preto. Olha só. Esse daqui... Eu comprei um pra mim. E comprei pra dar de presente pra uma pessoa. Olha só que lindo. Tem o preto. E tem o cinza. Na verdade... Eu comprei um de 12 peças. Pra me dar de presente. E eu tinha comprado o outro de 19 peças. Que vem com a faca. Pra mim. Mas aí eu vou... Entrar em contato lá. Pra poder ver. Mas mesmo assim. Olha só. Olha só como que são lindos. Esse kit aqui, ó. Há bastante tempo. Que eu estava querendo. Tem fuê. Tem espátula. Tem espumadeira. Tem, ó. Pegador. Gente, muito lindo. Olha só. Não, são todos iguais. Ó. Esse aqui não tem. Pessoal, que eu não sou boba de ninguém, né? Já coloquei ali uma água pra ferver. E já vou aqui... Colocar... Pra fazer o teste. E... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou fazer o teste aqui da nossa... Doze horas do cafezinho. E ela é assim, ó. A gente faz assim, ó. O café sai. Tem uma... Uma alavanquinha. Aí vou... Olha só. Marcou aqui, ó. Ó. 78 graus. Estava a água. Então, pessoal. Já está aqui, ó. Minha ajudante. Débora. Dá oi aí, Débora. Oi, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Deixe um comentário, né? Fala aqui o que você achou do vídeo. O que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E diz aí se você gostou das compras. Gente, já aconteceu com vocês? De você comprar uma coisa na internet e vir outra. O que você faz? Eu vou entrar em contato com o site. E vou ver o que eles vão me fazer, né? Me resolver. Já aconteceu aí? Aqui já aconteceu. E vamos atrás, né? Do nosso direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!